A Forlan Ford cresceu tanto que precisou de mais espaço. Tudo que você sempre quis na hora de comprar o seu carro, ainda mais perto de você. A concessionária da Barão que você já conhece e confia, e que mais vende Ford em Minas, agora tem uma nova unidade na Pampulha. Venha conhecer nossa excelência em atendimento, e entenda por que é mais fácil fazer um bom negócio na Forlan. Forlan Ford, líder de vendas Ford em Minas, na Barão, e agora também na Antônio Carlos. A Forlan Ford, líder de vendas Ford em Minas, na Barão, e agora também na Barão.